Resultados da Númana Rodada no domingo, 29 de outubro de 2023. O Rioave perdeu para o Farense por 4 a 3. O Amadora venceu o Famalicão por 1 a 0. O Vizela perdeu para o Porto por 2 a 0. Classificação do campeonato. O Benfica está em primeiro lugar com 22 pontos. Em segundo lugar está o Sporting com 22 pontos. Em terceiro lugar está o Porto com 22 pontos. Em quarto lugar está o Guimarães com 19 pontos. Em quinto lugar está o Braga com 17 pontos. Em sexto lugar está o Boa Vista com 15 pontos. Em sétimo lugar está o Moreirense com 14 pontos. Em oitavo lugar está o Famalicão com 12 pontos. Em nono lugar está o Amadora com 11 pontos. Em décimo lugar está o Portimonense com 11 pontos. Em décimo primeiro lugar está o Gil Vicente com 10 pontos. Em décimo segundo lugar está o Farense com 10 pontos. Em décimo terceiro lugar está o Casapia com 10 pontos. Em décimo quarto lugar está o Chaves com 7 pontos. Em décimo quinto lugar está o Arouca com 6 pontos. Em décimo sexto lugar está o Vizela com 6 pontos. Em décimo sétimo lugar está o Rio Ave com 5 pontos. Em décimo oitavo lugar está o Estoril com 4 pontos. O que é isso?